Oceano Playground 5 O que é que eu vou levar Onde é que estão os meus propós personalizados Não há? Vai este Vamos com os esportivos Não gosto de fazer corridas com outros esportivos Mas como tenho alguns Vamos agora só me aparecer isto aqui Vamos lá O que é que eu pede o farol? Olha que é fixe Como é o coquete Todo bonitão Vamos lá Começamos logo de caros com um All Ride Olha que fixe Vamos lá Um All Ride aqui com um esportivo Oh yeah Bem fixe pessoal Bem louco tio Bem louco Vamos abrando Isso Só que por aqui a gravar Salvar o Ripley Bora lá Acho que isto tem 2 voltas Acho que sim De jeito é que o fone Não sei onde é que o outro ficou Só um Micoquete é mesmo bonito Pois é mais lindo do dono Gosto de Micoquete Olha a barraquinha do Sr. Zé Do Sr. Zé Olha o Sr. Zé hoje não está cá O Sr. Zé já tem uma barraquinha Aventajada Já é uma Sr. Barraquinha Vamos lá Segunda volta Mais um All Ride Bora lá Olha se eu tivesse posto isto com Com chuva Ai não Não Até dava para fazer Acho eu Mas não Quero fazer o All Ride Porque ele é muito fixe Bora lá Vai 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 Yeah Oh yeah Indireita Certinho Yeah baby Trava Isso Um bocadinho de água para levar aqui Os pneus Lavas-te os pneus demais Ah mano Nem Vou um pouco escorregado Eu Bora lá Não sei por que é que é estes madeirinhos aqui Ainda sei para ir Vou dar um beijinho Um beijinho Nas madeiras É o que a gente ainda está a fazer o primeiro All Ride Ai é que anda maluco Assim é muito easy Muito muito easy Um Ai se não tivesse aqui esta pilastra Ai olha lá no coquete Coisa mais bonita Não Está um pouco amassado Mais uma voltinha Mais uma voltinha As crianças não pagam Mas também não andam Ah vou com ele Bora É uma coisa que fazeste do Google Right Ah maluco é só isso assim Dá uma empinadinha para cima Cara Chegues aqui Vai dar rum E Será que é capaz de fazer aqui um driftzinho Ai 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 Acho que não faz drifts Acho que não faz drifts Vou exer a impressão que eu tenho Bora lá Não molhos os pneus Dizem-se molhos os pneus mananho Ai mano Não partas o carro Não esquece 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 tudo o que eu disse E um driftzinho aqui Era bem bonito Um driftzinho assim certinho Entrar ali É É É É Hoje não é dia de tocar aqui o drift Não Não é Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá estar aqui Senhuzia Berriguinha de senhuzia Ai que eu assisti o meu carro Ai o meu carro está tudo porrada Ali era aqui uma laranquinha do senhuzia Olha ali as laranquinhas do senhuzia Vamos apanhar uma laranquinha do senhuzia Ai desculpa Vamos lá Vamos embora senhuzia A barraquinha do senhuzia Hummm Pum Yeah Mais uma corrida Pessoal Mais uma corrida Que vocês ficaram a conhecer Eu curti Muitíssimo Não sabia que as períodas de Playground No Oceano Playground Eram assim tão bacanas São curtinhas Mas são muito Muito bacanas Bom Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho Um comentário De sinais favoritos E claro Se gostarem muito Compra aí com os seus amigos É tudo e Fui